Olá, chamo-me Salomé Fernandes, tenho 16 anos, sou natural de Montalegre e represento o meu lindo distrito de Vila Real. Neste momento estou no 11º ano no curso profissional técnico de turismo. Defino-me como uma pessoa trabalhadora persistente e super simpática. O Conselho de Montalegre, do distrito de Vila Real, localiza-se na região norte. A região é muito pluviosa e com muitas nascentes. As suas águas dividem-se no planalto, dando origem ao rio Cávado, Tâmaga, Rabagão e a um grande número de ribeiros que atravessam esta região montanhosa e dão vigor aos prados naturais. Do seu importante património arquitetónico destaca-se o Castelo de Montalegre, uma das principais referências arquitetónicas do Conselho. É uma das mais sólidas e bonitas fortalezas fronteiriças da Península Ibérica. Há, em Barroso, nomeadamente no Conselho de Montalegre, algumas mechas florestais dignas de menção e, sobretudo, de atenção. Por um lado, representam um valor econômico a ter em conta e, por outro lado, são uma importantíssima mais-valia ecológica pela riqueza paisagística e biológica, pelo interesse anti-adusivo visto que, como o ar montanhoso, tais mechas se relacionam estreitamente com os índices pluvimétricos da região. São também, dignas de referência, as várias mechas arbustivas de pequeno porte, mas, sobretudo, as mechas nobres de carvalho, de vidueiro e de pinheiro nas lombas mais elevadas. A agricultura é uma atividade importante neste Conselho, que gradualmente vai deixando de ser de subsistência, modernizando-se as suas explorações, ao mesmo tempo que se investe na promoção e valorização de produtos tradicionais regionais. Os bosques, as selvas, as árvores, as plantas, produzem o oxigênio que nós respiramos. São os pulmões da terra. Se nós os destruímos, nós estamos a destruir a nós mesmos. Na minha escola, participo também em projetos ambientais, como a recolha do lixo e a separação dos resíduos. Pretendo também envolver-me em mais iniciativas ambientais e sociais para ter um papel mais ativo na luta pelo meio ambiente e pelas questões sociais como o empoderamento feminino. Assim, apelo mais uma vez a todos que se juntem a mim para protegermos a nossa Mãe Terra. Eu quero ser a próxima Miss Team de Portugal, porque quero dar voz a todas as mulheres que lutam todos os dias pelos seus direitos e pela sua igualdade. Todos nós temos o dever de cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde. Assim, apelo a todos que continuem a ter todo o cuidado indicado até agora para que possamos voltar mais rapidamente ao normal. Usem máscara e desinfete-as mais regularmente, mas principalmente não deite as máscaras para o chão, para o nosso bem e para o bem do nosso planeta. E tu, queres continuar a respirar? Então, comece a preservar. Eu sou a Salonay Fernandes, Miss Team Vila Real 2021. Eu sou a Buleza pelo bairro.